E hoje vai ser um dia muito especial E eu fiquei sabendo que tem um lugar que é só para gigantes Que é a cidade de Itu Vamos para a cidade que tudo é gigante Já vi algumas coisinhas assim, bem grandes aqui O meu prato que você quer Aru! Ah, eu já sei uma coisa que a Julia vai gostar muito Vou falar para você de presente Você lixar seu pezinho Achei o que eu realmente queria que eu vinha atrás Eu botei aquela fome Então nós viemos aqui na lanchonetinha De Itu, onde tem O pastel de Itu Falei, mano, faz um pastel aí de Itu, aquele gigante O meu tamanho É grande mesmo? Grande! Um monstro! Então, sai um pastel pro monstro aí Eu vou querer um suco gigante também Suco monstro! Opa, aí sim! Esse é do meu tamanho Rapaziada, chegou aqui o pastelzinho O pastelzinho de Itu Olha o tamanho Bom, rapaziada, estamos aqui em Itu Já mostramos aí no outro vídeo Várias utilidades aí gigantes Que só tem aqui em Itu Comprei algumas coisas pra mim Mas não pude ir embora sem comer alguma coisa Eu botei aquela fome Então nós viemos aqui na lanchonetinha de Itu Onde tem o pastel de Itu Falei, mano, faz um pastel aí de Itu mesmo Aquele gigante Com o meu tamanho Então os caras estão preparando um pastel especial aí Vai chegar logo logo Então aguarde! Vamos rapaziada, estou com uma fome aqui Vamos ver que tem uma coxinha gigante aqui já Olha o tamanho da coxinha, mano Caraca, mano! É um quilo essa coxinha aí, parceiro? Um quilo! Bem recheada 900 gramas de frango 900 gramas de frango? 400 400? Caramba! Eu vi que vocês tem um pastel gigante aí também Tem? Tem! Acho que hoje eu vou de pastel, mano A gente não comeu pastel ainda, né, Diogo? É! Mas é grande mesmo? Grande! Grande! Um monstro! Um monstro! Então sai no pastel pro monstro aí Caprichado! Beleza? Beleza! Não é nóis! Ó, e pra acompanhar esse pastel aí eu vou querer um suco Mas vou querer um suco gigante também Suco monstro! Gigante? É! Pode ser esse aqui, tá bom? Opa, aí sim! Esse copinho aí? Esse é do meu tamanho Faz um laranja com morango, pode ser? Fechado? Fechado? Olha só o pastel aí que você manda aí O sucão, pastel, morango com laranja Fechado! Valeu, obrigado, mano! A gerente, a chefe de cozinha lá Estou ajudando ela lá Estou ajudando Está dando trabalho lá pra fazer o pastel? Ah, tá, cara O negócio está saindo do tamanho da fritadeira, mano A gente só não vai conseguir fazer maior Porque não cabe na fritadeira, cara Rapaziada, chegou aqui o pastelzinho dele O pastelzinho de Tu Olha o tamanho do menino Agora é hora de degustar, né? Hummm, está gostoso, hein? Vamos pegar essa aí, Julia Olha o pedaço aí, Junco Toma uma dieta, né? Toma uma dieta, né? Toma uma dieta, né? Uhum Estou sabendo dessa dieta Mano, está gostoso Você gosta de pastel? Eu gosto Mano, está bem gostoso, mano A massa está sequinha, mano Se o Jun gosta de pastel O Jun sabe todo tipo de pastel Ai, mas esse é de frango, né, Giga? É de burro Franca com peri Vamos lá É proteína Hummm É mais de burro Tu falou que tem prano Pode Ô Ju, tirar só uma dúvida Vou fazer uma dieta aí que o Giga passou e tal No dia que eu tiver uma refeição livre Eu posso comer pastel? Não, John O ideal é que não Por quê? O pastel é fritura de imersão Então isso não é muito legal Principalmente desse tamanho Então a gente orienta outros tipos de comida Principalmente não tem essa questão da fritura de imersão Não tenha muito açúcar, né? Alguma coisa assada Uma forma diferente de preparar Pode até ter um queijinho ali Alguma coisinha diferente Mas aqui não seria a melhor escolha, né? No caso ele ainda associou um pouco de proteína aqui, né? Que é o recheio Mas mesmo assim não vai fazer tanta diferença Porque o problema aqui seria a fritura Então foi metade Ô louco Quem quiser vai agora ou o cálice para sempre Posso comer um pouquinho? Pode Tá bom Deixa, vai, né? Aí sim, hein, gente Eu ia gostar, Marcelo Fala um pedacinho pra você ver, vai Posso comer e faço carne depois? Uma hora e meia de carne depois Vamos Esse é um erro muito comum, né? O pessoal às vezes brinca tentando compensar, né? Ou para lógico faz uma brincadeira Mas uma hora de esteira é de 200 a 300 calorias Depende muito da intensidade da pessoa Então assim, é muito fácil a gente conseguir ingerir, né? 200, 300 Isso aqui vai passar tranquilamente Tem sanduíche aí que chega a 1500 calorias um sanduíche Então assim, evitem ficar nessa neura de compensar Mas ao mesmo tempo Não deixe de fazer o card Não deixe de fazer o card Mas não acha que você fazer um card você vai Compensar Compensar um pastel desse tamanho, filha Você vai ter que andar 24 horas pra queimar um pastel desse aqui O que foi isso? Tô louco, Daniel Já tava comendo e tudo Tá gostoso, mano Tá bom Calma aí, Daniel Tá gostoso mesmo, de verdade Galera, se você vier de Aitu Não deixe de vir aqui na lanchonetinha Vou falar pro seu Um dos melhores pastéis que eu já comi na minha vida Não só pelo tamanho, mas pela qualidade O pastel tá sequinho, mano Você quebra a massa, ó Nota 10 Olha só a galera de Aitu Pela receptividade que tem com a gente aqui Galera da Nota 10 Polícia Militar aqui de Aitu Tá com a gente super bem Comerciantes aqui todos Mas se quiser um pastelzinho Pode colar aqui, mano Aqui, ó O pastel é gostoso mesmo Olha aí, galera Tamo aqui Aitu Qual é o seu nome? É Ricardo Ricardo É André E o André Viram a gente aqui Viveram questão de vir agradecer a gente Quantos quilos você perdeu? 50 quilos 50 quilos, cara Vendo nossos vídeos Né? A gente levando motivação E pra gente, cara Você pode ter certeza que não tem coisa melhor nesse mundo Sim É O que faz realmente a gente acordar todo dia Querendo fazer esse trabalho É esse reconhecimento É muito legal admirar a gente Mas esse refletinho na vida de vocês É melhor É o que a gente realmente quer E como profissionais da saúde, né? A gente vendo que vocês estão buscando saúde É muito bacana Obrigado mesmo Não tem dinheiro que pague isso, cara O treinamento e tudo O exemplo que vocês dão assim É diário E foi o que mudou a nossa vida De verdade mesmo A história de vocês assim É maravilhosa Agradeço todos os dias Sigo as dicas Tudo Aprendi muito mesmo Muito obrigado, cara Vocês merecem tudo de bom Satisfação de te conhecer, cara Muito legal a sua história Marabéns e continua a ficar aí É um certeza Galera, pastel sensacional Um dos melhores pastéis que eu já comi O maior com certeza E um dos melhores Porque realmente a massa estava sequinha Você falou que ia fazer sequinha Fala pastel Você vai ver que negócio oleoso Não, negócio bem crocante, cara Que bom que você gostou Que é o propósito Que a gente tenta entregar Uma melhor qualidade pro cliente também Conforme assim também A qualidade que você queria Não podia muito óleo A gente deixa bem sequinho Lembrando que vocês tem a coxinha Tem a pizza Tudo gigante Tudo gigante Então Bola aqui na Luchonetinha e tu Vem provar Que além de grande É gostoso Beleza, rapaziada? Muito obrigado, Bruno Obrigado, eu Tamo junto Tchau 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 Tchau